Uma das minhas memórias mais antigas foi no Sesc Pompeia, eu estava com meu pai e com meu irmão, eu devia ter uns três anos, e quando eu virei, eu dei a mão assim para uma mão adulta, quando eu fui olhar essa mão adulta não era meu pai, e eu fiquei muito desesperada com isso, porque eu não achava meu pai, estava perdida, e aí de repente ele me achou e deu tudo certo, ficou tudo bem, eu encontrei meu pai de novo. E anos depois, quando eu voltei para o Sesc Pompeia para assistir um show, foi muito louco perceber que aquele era o lugar onde eu tinha me perdido pela primeira vez. E toda vez que eu vou no Sesc Pompeia eu sinto um carinho por aquele lugar, porque é um lugar que eu vou desde que eu tenho, a primeira vez que eu fui, tinha três anos. Então eu me sinto de algum jeito, eu me sinto segura ali. É um lugar que quando eu vou para fazer show ou para assistir um show, é meio minha casa.